Pre-pre-pare-pre-pare-pre-pare, abatisse agora, o show vai começar. E pega na tacadinho, sente a ostentação, xia-chuga agora, na pica. E pega na tacadinho, sente a ostentação, xia-chuga agora, na pica. Posso acreditar em vocês, xia-chuga? Eu não acredito que na hora do amor vocês ficam caralho. Xia, reflete, xia, gostosa! O xia-chuga na pica do lagrão. O xia-chuga na pica do lagrão. Escância o xia-chuga no desprende. O xia-chuga na pica do lagrão. Se melhor, se melhor, se melhor, seånga no desprende. Você é foda, vidrante, dança o irmão Eu na praia, a voz é voltada Antes de piqui, sem dar nada o papel Pra sentir o sabor do brilho Pegar a tacadil Sem ansiedação Se a tinta é morar A vida do ladrão Pegar a tacadil Mas se a tinta é morar Se a tinta é morar Vou pedir bem gostoso aqui as mulheres Com os homens que brisam as meninas Oba lá na frente e deixa ela empinada Deixa ela empinada pros homens Empina pros homens, meninos Puxa e a tchucana Fita do ladrão Puxa e a tchucana Fita do ladrão Puxa e a tchucana Tente para bater os canidents Puxa e a tchucana Fita do ladrão Amém. Música Ai, que delícia! Chia, Chuca! Ai, 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 ai... Eu tô ameaçando quem são vocês. Isso! Chia, Chuca! Ja, Chuca! Chia, Chuca! Chia, Chuca! Chia, Chuca! Chia, Chuca! Chia, Chuca! Chia, Chuca! Música